Bruno Oliveira Ferreira, de 34 anos, nasceu em Minasul, mora em Goiânia, é dono de uma oficina, é casado e pai de três filhos. Este outro Bruno Oliveira Ferreira tinha 32 anos, nasceu e viveu em Rio Verde, interior de Goiás, já foi preso por tráfico de drogas e morreu em agosto de 2022 num acidente de trânsito. Ele foi condenado a sete anos de prisão por um roubo que cometeu em 2016. Mas desde aquela época, por um erro da justiça, os dados de um e de outro estavam misturados e por isso este Bruno foi preso por engano. Bateu no portão, aí minha esposa falou, Bruno, tem alguém te chamando. Aí eu saí lá fora, aí o policial, Bruno, a policial, né, tá com mandado de prisão pra você. Seu nome é Bruno Oliveira Ferreira? Sim. Você perdeu seus documentos? Eu falei, não, não perdi meus documentos, nunca perdi. E aí ela foi e falou, tá com busca de mandar de prisão pra você. E te explicou do que se tratava? Falou que... Não era só o artigo. Falou só o artigo, né, que é 157 e falou que eu tava foragido. A prisão aconteceu no dia 15 de fevereiro. O Bruno chegou a passar, inclusive, por exames aqui no IML. Mas ele acreditava o tempo todo que ia provar que não tinha nada a ver com essa história, ia mostrar os documentos, dizer, né, contar que nunca precisou roubar ninguém. Só que como os dados dele estavam de forma equivocada no mandado de prisão, ele foi transferido para a casa de prisão provisória. Na hora que eu cheguei, acho que tinha de 12 a 13 pessoas dentro da cela. Eu fiquei muito frustrado, fiquei muito com medo, porque eu nunca tinha passado por isso. Como de praxe, Bruno teve o cabelo raspado. Ele passou três dias sem acreditar no que estava acontecendo. É um trem que eu não sei nem como explicar, que eu fiquei em choque. É um trem esquisito mesmo. Os outros presos, todo mundo ficou na dele. Só perguntou o que tinha acontecido comigo, esse trem eu falei. Ele falou, não, moça, logo, logo você sai. A mulher dele, que acompanhou o momento da prisão ao lado da filha do casal, que só tem cinco anos, ficou desesperada. Ele veio, vinha atrás e já falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu e o Bruno, somos dois trabalhadores, né? Uma luta diária e acontece esse acontecimento. E assim, eu fiquei acabada, acabada. Como é que foram esses dias sem ele lá? O que você ficava pensando? Será que comeu? Será que está dormindo? Será que está ali no meio dos presos, que está bem? Eu pensava, o Bruno não está se alimentando, não está dormindo. E eu fiquei três dias sem dormir, sem comer. E a todo momento eu pedi a Deus, acalma o coração dele. A advogada da família conseguiu a certidão de óbito do Bruno de Rio Verde, com a irmã dele, que hoje mora em Portugal. Ela foi juntando provas para que o cliente fosse liberado. Na consulta processual, a gente foi uma noite longa, investigando os erros. E a gente conseguiu já identificar de início o erro durante a investigação policial. Que lá no inquérito tinha várias certidões com o nome dos dois, com os dados dos dois. Só que a identificação do Bruno, que é o réu, não foi feita da forma correta, foi feita de forma indireta. E naquele momento eles não fizeram a coleta da digital, para identificar se realmente, qual o Bruno era realmente. Esses vídeos mostram o reencontro de Bruno com a família na porta da cadeia. Foi um momento de alegria, eu saí até chorando. O policial penal ficou alegre por mim também, que ele até riu também. Moço, que bom que deu tudo certo para você. A advogada agora vai trabalhar para retirar o nome do Bruno de todos os processos. É um caso bem atípico, então a gente não tem costume de ver esses casos. A gente pensa que passa só na televisão, mas infelizmente aconteceu com o Bruno aqui. E a defesa fez todos os procedimentos cabíveis e de forma urgente, né, para sanar o erro judicial gravíssimo. Valdivino é pai do Bruno. Ele diz que está aliviado com a liberdade do filho, mas revoltado com o erro que colocou em xeque a reputação de um homem honesto e trabalhador. A justiça errou, em vez de condenar quem precisava, condenou meu filho. E não correu atrás das provas. Nós temos que correr atrás das provas com vários advogados, amigos da gente, com a doutora, que é responsável do caso. Agora tem que correr atrás para limpar o nome dele na justiça.